A expectativa por meio da Prefeitura desse anúncio de recursos gera também outras expectativas em torno de outras pessoas que acompanham essas questões do orçamento, porque eles acham que se até agora o presidente não confirmou que fará o anúncio, a coisa fica cada vez mais complicada. E para além disso, eles apontam, essas pessoas que eu ouvi, apurei, apontam as dificuldades técnicas de se inserir um anúncio desta monta no orçamento, não tendo a previsão, sendo esse orçamento já ter sido enviado e todos os ajustes e os apertos que o orçamento federal tem passado em função dessa crise toda econômica que se tem. Bom, o presidente esteve na semana passada em Belo Horizonte, ele fez um anúncio bem grande lá para Belo Horizonte, isso, claro, que gera uma expectativa no prefeito de Manaus, porque ele considera que Manaus deu ao presidente uma excelente vitória na eleição passada, continua sendo uma cidade bolsonarista, para além disso, há essa expectativa que este palanque que o presidente escolheu e deve escolher para disputar com ele nas eleições de 2022, ele quer um palanque também que reforce a presença dele na Câmara, dos deputados, há o interesse deste grupo de apoio da prefeitura e do governo do Estado. E o prefeito Davi Almeida já, lá atrás, já havia condicionado determinados apoios políticos a uma atenção melhorada a essa questão do repasso de recursos para Manaus. Então, há uma expectativa do ponto de vista da questão do recurso, mas ela também, ela acaba tendo consequência nas questões políticas. Você imagina se essa articulação, se esse alinhamento não ocorre, quem sai prejudicado nesta questão? A gente falou algumas colunas atrás que o coronel Menezes estava criando um grande relevo, mesmo não tendo mandato, sendo alguém que estava se capitalizando nessas relações todas e é o pré-candidato ao Senado. Então, se ele é quem mais ganhava com essa união toda, obviamente, se isso não se consolida, se isso não cria liga, ele necessariamente será o mais prejudicado. Vamos ver como é que vai ficar essas relações todas.